E eu E senta essa Gireia e Chabona Obedida me reza Sabab gorestita Obedida me reza 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 Partou-se para Pora Diga Ahmiyad na Tema Rá Partou-se para Diga E Dili Dari Dara Meduzum, Me Suzum, Me Suzum, Masu Zum Diga Da Gushu Farkad Me Rasa U Ozum Partou-se para Diga Ahmiyad na Tema Rá Partou-se para Diga E Dili Dari Dara Meduzum, Me Suzum, Me Suzum, Masu Zum Diga Da Gushu Farkad Me Rasa U Ozum Di Loja Diga Da Kijou Me Zahni Sara O tempo que você vê, é que você dá becadra Não há comigo, não quer dizer, não quer dizer VocêВcante! Não me perdie todo mundo, estou chegando aqui Você vê como você que eu vejo, em becas Dizem que você me diz Eu me diz que eu dou você, com certeza, vou ver Eu não deixei, não consegui Pujo, fazia dacidade, todo mundo está Não quero andar com você Não, não acredito, não quer dizer Você está escalando, minha vida só Você vive em cima de um dia que eu referi Você é Caio, eu tenho um dia em um dia Eu tenho que viver E aí E aí E aí